Oi pessoal, oi meninas e meninos Gente, vim começar um vídeo no cenário diferente Tô na casa da minha mãe e tô aqui pra ela assim Fica quieta, que eu vou gravar Vim gravar pra vocês a receita do bolo Que vai café, que eu falei pra vocês que eu ia fazer E eu mostraria, né? E por que eu vim fazer o bolo na minha mãe? Porque estamos ainda sem o forno Não temos como fazer nada no forno Então a Bola vai fazer um bolo Eu vou mostrar pra vocês o que vai na massa E eu fazer Fez um forno bem grande, assim, faz forno de fogão Eu vou escrever minha tia contando a história Ó, gente Aqui eu tenho O que vai na massa do bolo? Vai um copo de farinha de trigo Um copo, na verdade, vai 200 gramas de farinha de trigo Aí eu olhei no Google Equivale a uma xícara Então uma xícara de farinha de trigo Uma xícara de café Coado, frio, sem açúcar Tá bom? Uma xícara, 180 ml de óleo Porém eu pus 150 Porque eu acho muito óleo Três ovos Uma xícara de açúcar Uma colher de fermento E três de chocolate em pó Aquele do Padre Mas o do Padre tava muito caro Então eu comprei O do Padre falsificado E comprei cacau em pó, tá? Então eu vou pôr três colheres E vou pôr uma colher De Nescau Vamos ver se vai dar rock isso aqui Então vamos colocar Eu vou tentar posicionar vocês ali Pra gente colocar na batedeira Vou deixar a descrição certinha Vou deixar todos os ingredientes certinho Na descrição aqui embaixo, tá bom? Vai lá na descrição que vai ter todos os ingredientes do bolo Pode ligar já Gente, é só colocar tudo na batedeira e bater Vocês estão aqui no cantinho Porque eu não trouxe o tripé, tá bom? Então é só colocar tudo Eu vou colocar os secos primeiro Ó, coloquei a farinha O açúcar A imagem não tá tão boa, né? Vocês lembram? O celular tá quebrado Tá ruim O celular novo, oremos Oremos, tá pedindo pra comprar Né, tia? Na hora certa? É Na hora certa E agora os planos vão É... Farinha e açúcar Agora eu vou colocar aqui Os ovos É só colocar tudo e bater, tá? O café Que eu nem sei se ficou bom Mas deve ter ficado Tá no bolo mesmo O óleo Lembrando que eu pus menos Porque eu acho que o bolo com muito óleo fica solado Vou bater isso aqui Ah, não Vamos colocar logo as três colheres também de... De cacau Eu vou colocar duas colheres de cacau E uma de... Toddy, tá? Minha tia disse que não é Nescau É Toddy E é Toddy mesmo E uma colher de Toddy Não, não sei se vai dar Com isso aqui Mas deve dar, né? Não tem como dar Agora bate tudo E por último eu coloco o fermento Então vamos embora agora Colocar uma musiquinha Ok, então vamos lá Ok, então vamos lá Ai, gente, tô bem. Esqueci de dar um pausa ali, né? Agora vai uma colher de fermento. Lembrando que a tampa é a medida de uma colher, viu? Sabe disso, tia? Você sabia, mãe? Você sabia, mãe? Então eu estou ensinando elas, né? A tampa é uma medida de uma colher, tá? É a tampa. Aí você joga, só que aqui, tia, falta um pouco. Pois aí, eu perdi já todas as receitas desse caderno. Coitado, como ele caderno. Ignorem, minha mãe e minha tia de fundo, eu ignoro. A de laranja tem que ter um pouco. Ignorar vocês aí falando de fundo. Vou colocar mais um pouquinho, que achei pouco o fermento aqui. Pronto. Agora vamos bater novamente. Ela tinha que dar uma raspada do lado, né? Nós pagamos, acho que, 300 e pouco, né, mãe? Uns 300 e pouco, não foi na época? Deixa eu bater. Meninas, ó, já bati aqui. Deixa eu... Ai, peraí que eu vou soltar aqui. Ó, já untei a nossa forma aqui, tá? E vou despejar a massa. E tá falando pra deixar 35 minutos. Então eu vou colocar, vou marcar no relógio. E aí depois eu vou desenformar e fazer uma calda pra colocar em cima. E oremos pra ela ficar boa. Pessoal, chegamos em casa e o bolo ficou assim, ó, muito lindo. Eu peguei esse prato de bolo meu. Eu tô sem um suporte pra bolo. Eu tô doida pra comprar um de vidro, né? Ai, sim. Minha mãe comprou esses dias um no extra, tava 30 reais, ela devia ter comprado. Ó, o bolo ficou soltinho, 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 ó. Ó, que lindo. Vê como ele ficou bom, que deu pra pegar na mão. Sim, minha menina, mas é muito pequeno. Talvez já reclamou que achou o bolo pequeno, gente. Gordão. Então assim, é sinal que vamos comer e eu teria que fazer outro final de semana, né? Porque além dele ter ficado lindo, ele assou muito fácil. É que eu tô sem forno, né? E não dá pra ficar usando gás da minha mãe, né? Agora eu vou... Vou derreter aqui, ó. Um chocolate meio amargo com creme de leite. Não vou molhar ele, que eu tô achando ele muito macio. Tô terminando, tá bom? Claro, tô terminando. Eu já vou pôr o creme pra você poder comer. Gente, eu vou fazer aqui que a Luna quer comer. Vou derreter esse aqui com creme de leite e jogar em cima. Então eu não vou molhar ele com leite nada. Né? Porque pra gente também ver como que ele fica. Na próxima, se precisar, o molho. Então eu vou aqui, ó, derreter ele agora. Pra gente poder vir tirar a mão aí. Vou pegar uma fotito. Pra gente poder fazer aqui um recheiozinho pra pôr nele. Tira isso aqui. Deixa a forma de fundo assim. Pronto. A foto assim com a forma de fundo. Tá pegando essa mão? É. Você vai soltar, né? Ah! Porque não é amargo? Não tô sentindo. Meninas, a Vitória está picando o chocolate aqui, ó. Eu quero tudo de leite. Não, é bolo. Aí eu já ponho o creme de leite. Eu vou colocar quase a caixa toda. Vou pôr tudo não, porque eu acho que senão vai ficar fraco de chocolate. Não dá gosto. Se não ficar muito preto, eu taco o cacau aqui. Pode entrar o pelo látio. Não tá com gosto de meio amargo? Ou a minha boca? Deixa eu ver. Hum! Ele é um meio amargo bem suave. Bem suave, não é tão meio amargo não. Eu gostei, porque eu não sou fã de chocolate meio amargo. Eu gosto. Eu gosto de chocolate meio amargo no polvo. Vou colocar pra derreter e já mostro pra vocês como ficou. Pessoal, já fiz aqui a nossa ganache, ó. Deixa eu mostrar pra vocês como ficou. Só derretir o chocolate meio amargo e misturei com o creme de leite, tá? Aqui tá o nosso bolo. E agora eu vou fazer o quê? Eu vou só jogar por cima, gente. Só isso. Se o pai chegar, eu vou te pegar. Eu tô jogando uma menina. A menina tá no computador e ainda manda a gente não falar alto. Vou cortar pra você. Você quer? Você quer experimentar? Você quer experimentar? Gente, a Luna tá doida pra provar esse bolo e a Vitória também. Vamos ser bem sinceras. Mentira! Bater umas patinhas. Bater umas patinhas. Gente, ficou... Pessoal, ficou muito lindo. Né? Deixou... Pessoal, ignovem o bárbaro da panela de pressão, tá? E eu vou cortar aqui porque... O celular tá morrendo. Preciso colocar ele pra carregar. Mas eu quero mostrar pra vocês a textura do bolo. E que magnífico que ficou. Ficou muito lindo. Ele fica fofinho. Pessoal. Vou mostrar que a Luna tá doida pra comer. Deixa eu provar pra ver. Eu vou dar pra a Luna, que a Luna tá doida pra comer. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Vamos cortar aqui pra gente ver. Ó... Ó, gente, assim ó. Hummm... E é isso, ó? Gente, gelado vai ficar perfeito O gosto do café Não fica forte A massa É muito macia Ficou perfeito, perfeito Muito lindo, muito bonito Pessoal, ficou muito lindo Muito bonito mesmo O meio dele ficou muito fofinho Então façam Ficou muito gostoso, vale muito a pena Espero que vocês tenham gostado dessa receita Eu sei que está barulho por causa da panela, me desculpa Mas é isso, tá bom? Para comer com uma bola de sorvete Isso aqui vai ficar maravilhoso Então se inscreve aí no nosso canal Compartilha essa receita com as amigas Para ela vir fazer esse bolo maravilhoso Fiquem com Deus e até o próximo vídeo E se inscreve no canal 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 E se inscreve no canal